E vocês? É, meus amigos, 19 horas e 45 minutos, horário de Brasília, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, diretamente aqui de Santa Catarina, Tchê. E aí, gente? Deixa eu falar com vocês como que vocês estão aí de boa. Maravilha. Toque, 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 hein? Estamos aí ao vivo aqui do sul do país. É, meu amigo. Passando por navegantes, né? Caí lá no aeroporto de navegantes. Não deu para gravar a sala VIP ainda, né? Mas amanhã, sim, de manhãzinha, cedinho, umas sete e meia da manhã, já estou lá gravando a sala VIP, né? Porque quando você desce, você não pode entrar. Aqui não é antes do embarque, é depois do embarque. Então, meu voo é às dez, então eu chego por volta das sete e quinze, sete e vinte, já estou lá, né? E aí eu gravo a sala VIP. Mas, de antemão aqui, como a gente está nessa live modelo, né? Lembra desse modelo antigo que está na horizontal? Então, a gente vai falar desse assunto aí também, que é sobre o hotel que eu estou, o que aconteceu, os perrengues, né? Também as imersões de passagens e tudo mais aí referente aqui no sul do país, né? Maravilha? Show de bola? Toque, toque, toque. Deixa eu ver quem está na live comigo aqui. Maravilha. Jean Carlos Carneiro, Joaquim Lipinho está aí. Carla Santos, Martins Black, Jean Carlos Joaquim Lipinho. O Thiago M está lá em Guarulhos, nesse momento, lá no General Prime. Também lá no General Prime está o Thiago M. Também o Gabriel Francisco está lá em Guarulhos, no Terminal 2, lá no General Prime. A Adriano Ama está lá também no General Prime. O Júnior Thiago está lá no General Prime, nesse momento. O Renato Francisco está lá no General Prime. Nós estamos com um grupo de nove membros lá no General Prime, mas eles não se conhecem. Mas todos estão lá e um está com vergonha de cumprimentar o outro, né? Lá no General Prime. Que legal, né? Show de bola. Eu falei para vocês cumprimentarem. Eu mudei foto de um para o outro aí, ó. Para se cumprimentar, falar e tal. Mas estão com vergonha, né? Não se conhecem, né? Então, eu estou com vergonha aí, mas estão lá comendo, bebendo de graça no restaurante General Prime, né? Só chegar lá, mostrar o cartão, né? Que está liberado, ó. Comer de graça, né? Só usar o Dragon Pass. Alguns membros estão me chamando aqui, que foram lá. O amigo não pôde entrar e tal. É que vocês não estão sabendo usar, tá? Nesse momento, o Maicon David também está lá em Guarulhos, no Terminal 2. E o Maicon também comeu lá no aeroporto, né? No General Prime. O que está acontecendo é que vocês estão chegando, por exemplo, igual vocês fazem nas outras salas VIPs, né? Vocês estão chegando lá com o cartão do Dunks e quer passar você e mais um, né? Vocês estão com o cartão do Santander Unlimited e você quer passar, por exemplo, você e mais um. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que funciona, tá? Imagina você estar com esse cartão aqui, quer ver? Vamos pegar. Você está com o cartão Dunks, né? Aí, esse cartão é o titular mais três convidados, correto? Titular mais três convidados. Você pode usar nesse cartão, tá? Deixa eu pegar um outro aqui para você ver. Aqui, por exemplo. Deixa eu pegar esse cartão aqui. Vou até tirar da carteira e depois eu vou arrumar tudo aqui. Deu B.O. a minha carteira aqui cheia de coisa. Aí, eu estou com esse cartão. Esse cartão tem dois acessos no Dragon Pass, tá certo? Aí, eu posso passar dois cartões, duas pessoas, eu e mais um aqui nesse cartão, tá? Deixa eu ver se eu trouxe mais algum Visa aqui. Não. Eu trouxe bastante prioridade. Não, acabou. Então, assim, eu estou com esses dois cartões. Ah, estou com esse também. Por exemplo. Eu e mais três ilimitado. Tá? Esse daqui, ó. Eu e mais três ilimitado. O que acontece? Lá no General Prime, né? Você não pode pegar e usar esse cartão para passar você e mais três pessoas. Isso antes do embarque, né? Então, o que acontece? Se você chegar lá e falar assim. É o que está acontecendo. As pessoas estão olhando no aplicativo e o aplicativo, ele fala assim. Olha, tem três pessoas que podem usar aqui com adicional, convidado, né? Então, o que as pessoas estão fazendo? Ele pega lá o aplicativo do Dragon Pass e tem lá titular mais três convidados ilimitados. E a pessoa está achando que lá no General Prime ele pode fazer isso, né? Não pode. Não pode. Lá no General Prime, você pode passar esse cartão, esse cartão, esse cartão. Eu tenho três cartões. Então, eu posso passar um acesso aqui, um acesso aqui e um acesso aqui. Cada acesso desse custa R$145,00 que você pode gastar lá dentro. Então, por exemplo, está eu, o Rodrigo e está a Marina. Nós três. E eles dois não têm cartão. Então, eu posso passar esses três cartões um por um e nós três comer lá. Deu para entender? E o que está acontecendo? As pessoas estão indo lá e estão falando que quer passar dois acessos nesse cartão. Ah, eu quero passar três acessos nesse cartão. Não vai conseguir. Porque quando você passar dois acessos aqui, a maquininha nega. Porque o contrato com o General Prime é um cartão por acesso. Mesmo sendo ilimitado. Eu já expliquei isso daqui. Só que está acontecendo. Algumas pessoas estão assistindo outros canais desses fariseus que não sabem nada. E aí, eles cagam na conversa. E aí, a pessoa escuta lá, escuta eu aqui. Sempre a mente vai cagar naquela que está dando merda. Então, ao invés de ouvir a voz de quem sabe, fica ouvindo essas porcaria que está na internet. Todos esses membros que estão lá agora no General Prime, não estão viajando. Estão lá, comendo de graça, sem passagem aérea. Vocês estão me entendendo? Agora, vai ter os fariseus que vão falar, ah, ele não deixou eu entrar, não sei o que. Bem feito. Não escuta a voz da razão. Só fica ouvindo esses fariseus. Dá isso daí. Tem que ouvir quem sabe. Não quem não sabe. Então, acontece isso daí, tá? Só para você ficar ciente que aí está acontecendo isso daí. O pessoal está indo lá e querer passar três acessos em um cartão. Não vai passar mesmo. Tem gente levando a esposa para viajar e quer comer lá. Não sabe que se passar dois acessos aqui, não vai passar. Eu entendo que tem gente que só tem um cartão. Só tem o Dux. E o Dux é ilimitado. Só que lá não funciona assim. A regra da sala VIP é a regra da sala VIP, não é a regra do cartão. O cartão é ilimitado. Mas lá no restaurante não é assim que funciona. E aí você tem que respeitar a regra da sala VIP. Que é a regra que aceita. Por exemplo, lá no Visa Infinity, lá na sala Visa Infinity, lá de Guarulhos, Terminal 3, a sala Visa Infinity, ela chama Sala Lounge Visa Infinity, correto? Então, esse cartão é um Visa Infinity. Só que esse cartão, ele tem acesso para um e mais três pessoas. Lá na sala Visa Infinity, esse cartão você pode entrar, você e mais três pessoas. Só que se você entrar com o cartão do Aeterno e o Autos do Banco do Brasil e querer colocar dez pessoas usando o Autos e dez pessoas colocando o Aeterno, você não pode. Deu para entender? Entendeu? Então é assim que funciona, você tem que entender. Você não pode ficar atuando, atacando para todos os lados. Não é assim que funciona. Se você viu um vídeo meu, eu falando que é assim que funciona, você tem que seguir o que eu estou te falando. Se você for atrás desse fariseu, você vai se lascar. E olha o que aconteceu agora. A maioria que foi lá fazer agora e não sabia, se lascou. Porque ficou ouvindo aquela voz do fariseu e a minha voz. Quem está falando a verdade? Os meus membros estão lá. Aqui, eu mostro para vocês o que é agora. Os meus membros estão lá comendo agora e fazendo o que eu falei para vocês. Quer ver? O nosso membro está lá comendo gostoso, acabou de postar um prato lá. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Aqui, olha lá. Nosso membro está lá, comendo agora gostoso. Olha lá. Sem estar viajando. Sem estar viajando. Já usou quatro acessos. Já passou, olha lá. Está vendo? Dragão Pés. Aqui, olha. Olha aqui em cima. Então, é questão de você entender. Se você ficar ouvindo essas vozes do além aí, vocês vão ver isso daí. Porque, gente, tem gente que nunca viajou na vida. Tem canais aí que nunca viajou. O cara, ele fala como se ele soubesse. Aí, você ouve uma pessoa dessa, você vai entender o quê? Lembra da história do Black Merit que eu falei para vocês? Que o Black Merit só descobre os benefícios desse cartão. Quem tem? Que nem tudo na página fala sobre o cartão. É o que eu expliquei para vocês. Mais uma novidade para vocês aí também. O Secred Visa Infinity. Rapaz, é potente esse cartão, viu? Eu vou pedir para o Anderson Abranches cadastrar ele aí agora. Uma novidade para vocês. O Secred Visa Infinity é ilimitado para o titular, os adicionais e todos os convidados. É igualzinho o Autos do Banco do Brasil. Agora, nós temos dois cartões Visa Infinity ilimitados. Titular, adicionais e 100% de convidados. Olha que luxo, né? E o nosso membro do canal aí, mais um membro contempladíssimo aqui, ó. Só para vocês terem noção, que maravilha. O nosso colega, parceiro Anderson Abranches. Maravilha. Me dá um adicional para mim, viu? Eu quero um adicional. Me dá um para mim. Um adicionalzinho para mim, por gentileza. Me manda aí um adicional. Consegue me dar um print lá onde fala que é ilimitado também para convidados? Você consegue me dar um print aí, Anderson? Aqui, ó. O nosso guru, mais um membro do canal. Ele, a esposa e sua filhinha, recebeu o kit do Secred Visa Infinity. Na cooperativa dele, ele é o primeiro cliente a receber. Nós somos o maior canal com cartão Secred aprovado. Nesse momento, somos 10 membros com alta renda cartões, com 10 Secred aprovadíssimo. Ilimitado, titular, adicionais e convidados. Convidados não é três. É ilimitado convidados, tá? O símbolo do infinito para convidados também. Um luxo. Ó que maravilha. Deixa eu mostrar o vídeo dele aqui, ó. Todo faceiro. Olha lá, ele e para a esposa, ó. Dois cartões, ó. Dois cartões Secred, ó. Ele e para a esposa. Olha que luxo, né? Que lindo, né? Ó. Que maravilha. A filhinha toda feliz com cartão de metal, né? Olha lá, a gerente dele toda faceira. Aqui, ó. Aí, ó. A gerente dele faceira, que é o primeiro cliente. Bam, bam, bam. Né? Aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Aí. Aí. Aí, sim. Olha que chique. Aí, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Primeiro, os dois. Olha, os dois cartões. Olha que chique. Aí, sim. Que legal. Que bacana. Isso aí. Está entre os maiores. Agora, ele entra entre o pódio dos maiores cartões. E está entre os maiores do mundo mesmo. Parabéns, ó. Show. Maravilha, viu? Olha lá, pessoal. Estourando a champanhe, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha que malandro, ó. Ei, carioca, viu? Olha lá, ó. Carioca da gema. Olha lá. Carioca não. Você é mineiro, né? Olha lá. Ó, 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 ó. Danado, viu? Ô, bichinho danado. Esses membros do canal aí é terríveis. Né? Ô, membranada tanada. Show. Deixa eu apresentar para vocês o quarto aqui do hotel, né? Mineirinho danado, tchê, né? Que show. Parabéns, viu? Muito legal. Muito bom mesmo, né? Olha que legal. Fiquei feliz. Nós estamos com 10 membros aprovados aqui. Inclusive o gerente da nossa cooperativa também. O nosso parceiro gerente aí está legal com a gente também, né? Muito bom. Então, temos um gerente e nove colaboradores, nove membros do canal, que conseguiram o Cicrede Visa Infine de metal aí. O primeiro cartão de metal é de cooperativa, né? Três pontos que nunca expiram. Os pontos são transferidos para Latam, Azul e Smiles. Ele é de metal. Então, você tem aí a conversão sempre de múltiplo de 10, né? E a anuidade varia de cooperativa para cooperativa, mas nós temos aqui oito membros com anuidade de 1.200 e dois membros com anuidade de 1.500, tá? Cada cooperativa tem as suas regras e a anuidade pode mudar de uma cooperativa para outra cooperativa. Então, nós temos dois membros pagando 1.500 e temos dois membros pagando 1.200 reais, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, pessoal. O Anderson mandou aqui, ó. Olha que legal. Sua conta Visa Airport Company te dá acesso e desconto, ofertas exclusivas, restaurantes e lojas para saber mais, clique aqui. Visitas ilimitadas, Alavim, para portadores do cartão e convidados disponíveis em seu programa. Olha isso. Ilimitado, titular, adicionais e convidados. Olha isso. Olha que luxo, gente. Olha isso. Vou ler para vocês. Visitas ilimitadas para os portadores de cartões e convidados estão disponíveis em seu programa. Ilimitado. Visitas disponíveis para a Sala VIP. Ilimitado para titular e cartão e convidados. Olha isso. Olha que luxo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que luxo. Parabéns. O Cicred se torna aí um dos maiores cartões de crédito do Brasil. Cooperativa é o número um, né? E de cartões bate. Nesse momento, o Cicred bate o The One. Nesse momento, o Cicred bate o The One, hein? Ó. Show. Parabéns, hein? O Cicred derrubou o Itaú, o The One. Que loucura. Cicred mandou pau aí e derrubou o The One, hein? Que loucura, hein? Tirou o The One do ranking, hein? Nesse momento, o Cicred, ele tira o The One do ranking, hein? Olha só que loucura. Rapaz! Entrou nos 10 metros do Brasil. Que loucura. Rapaz, dois programas ilimitados. Titular, adicionais e convidados, hein? Se ele pegasse um pontinho a mais, ele derrubaria o A Eterno. Se ele chegasse a quatro pontos, ele derrubava o A Eterno do Bradesco. Porque o Bradesco é 12 convidados. Né? Agora o Cicred é ilimitado, né? Titular, adicionais e convidados. E é de metal também, né? Que legal, viu? Ó. Maravilha. Parabéns. Realmente, ó. Show, Anderson. Maravilha, viu? Um luxo. Um luxo, um luxo, um luxo. Depois eu vou publicar para o pessoal do canal ver também que ficou legal, viu, Anderson? Muito bom, viu? Depois a gente vai refazer um post que agora está top, né? Adorei. Deixa eu mostrar para vocês aqui o quarto do hotel. E falar um pouquinho o que aconteceu aqui. Para vocês saberem, tá? Que nem tudo é flores. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Eu estou no hotel. Aqui, ó. Aqui é o quarto do hotel. A cama. Eu peguei uma cama. Tá, ó. Decoração. Ó. A minha caminha. Nem dormi ainda. Trabalhando desde a hora que acordei. Aí, ó. A iluminação. Então, a cortina. Meu material de trabalho. Olha lá, ó. Meu material de trabalho. TVzinha. Olha lá, ó. Aí, meu material de trabalho. Ó. Show. Ó. Maravilha. Ó. Tá? Aí, aqui. Só para vocês verem. O guarda-roupa. Onde estão minhas coisinhas aqui. Ó. Minha roupinha. Olha lá. Guarda-roupinha. Minha roupinha. Tudo arrumadinho. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Vixe. Agora botou. Pronto. Aí, ó. Tá? Aqui. Ó. Guloseimas. Frigobar. Banho. A luz. Aí. Eu gosto de fazer esse kit aqui. Esse kitzinho para poder enxaguar a boca. Pnei. Não barra no avião, né? Isso aqui eu gosto de comprar. Voltamos. Voltamos. Então, o que acontece? Lá no banheiro, corta, né? A rede, então. Então, é isso. Esse é o quarto que eu estou, né? Maravilha. Toque, toque, toque. Beleza? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Eu desci ali. Peguei lá em Congonhas, né? O avião da Latam. E eu não dei upgrade na Latam para vir para navegantes, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei o ônibus. Eu peguei a cabine. É 14. E eu não quis dar upgrade para não perder meus pontos que eu tenho status, né? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Congonhas, faltava cinco minutos para abrir o espaço. Para você escolher. Para você entrar no embarque. Eu estava no meu grupo dois. A Latam automaticamente me colocou no grupo um e na primeira fila. Daquela espaço mais da Latam. Então, eu não gastei meus status. E eu vim na primeira fileira da Latam. Adorei. Foi top. Ô, pai. Esses dias eu estava lembrando de você, rapaz. Eu falei, como chama aquele cara do Rio de Janeiro, rapaz? Que eu ia falar do seu caso, do Santander Unlimited. Já já eu quero falar do seu caso também. Aí, o que aconteceu? Aí, eu estava lá na fila. Meu aplicativo, eu faço assim, ó. A Latam me atualizou. A sorte que eu fiz assim. Daquela puxadinha. E atualizou meu aplicativo. Aí, jogou eu na primeira. Eu estava lá para a fileira 14. Que é o lugar que eu ia, né? E eu adorei. Rapaz do céu. Que delícia. Só tinha eu na fileira. E eu sou gold plus. E a Latam me jogou lá. Eu adorei. Tomara que amanhã faça a mesma coisa. Porque eu não queria usar os meus status para viajar para cá. Eu achei que não vale a pena. Uma horinha só. Jogar lá fora um status, né? Eu só tenho quatro. Não vale a pena. Aí, eu consegui, tá? Lá na sala VIP, gente do céu. Só tinha membro do canal. Eu estou pasmo de ver. Cara, tinha sete membros dentro da sala de Vantes Plus+. Sete membros lá me reconheceram. Membros do Amo Alta Renda. Membros do Black Card Luxo. Quando eu cheguei aqui em Itajaí, Santa Catarina. Eu gravando na avenida em Itajaí. Um membro passou buzinando. Bibi, bibi, bibi. Vocês vão ver no vídeo. Rapaz, nós estamos conhecidos nesse Brasil, né? Lá em Congonhas, eu não consigo escapar mais, né? Eu ia fazer uma limpezinha no meu pezinho. Cheguei lá no Singú. Estava assim, ó. De gente querendo fazer o pezinho. Eu não pude fazer o meu pezinho lá no Singú. Aí, eu vim correndo embora. Eu embarquei na Latam e... Prau. Caí lá em Navegantes. E Navegantes, eu vim para o Itajaí, né? Para dormir aqui. Para depois voltar para Navegantes. Aqui, se lê em de balsa ou pela pista, né? Então, o que aconteceu? Só para que vocês entendam que nem tudo é flores, né? Eu reservei o hotel. É um novo hotel. E chegando aqui, eu senti um pouco eles frios com a gente, né? Porque nós, paulistas, temos aquele calor mais aquecido, né? A gente tem aquele calor mais de querer agarrar a pessoa. De querer abraçar. De querer falar. Seja bem-vindo. Bom dia. Boa tarde. Ri. Está sempre sorrindo, né? E tem um pouco de mineiro também nesse assunto. E quando eu cheguei no hotel aqui, eu dei. Eu fiz questão. Eu nunca fiz isso. E é a primeira vez que eu faço isso daqui. Eu peguei esse cartão. Eu peguei esse cartão. E dei esse cartão com o meu RG. Né? Pra atendente do hotel. Eu dei esse cartão junto com o RG. Porque aqui fala Platinum. Está vendo aqui, ó? Então, não tem como você não saber que eu sou elite. Né? Então, eu fiz diferente. Eu dei o cartão. Meu RG. E atendente não deu bom dia. Não deu bom dia. E começou, cabeça baixa, procurava. Passaram mais de cinco minutos. E eu perguntei. Não está achando minha reserva? Porque eu comecei a ficar estranhando. Cinco minutos parado em pé. Sem falar um A. Aí, ela falou assim. A reserva eu achei. Não achei o cadastro. Aí, eu falei. Você quer eu pegar pela minha reserva? Eu tenho a reserva aqui. Não. Não precisa. Aí, cara. Passou, acho que uns sete, oito, nove minutos. Ela imprimiu duas folhas. Uma folha tinha o número do cartão meu. Os quatro finais. E aí, ela falou assim. Eu preciso que o senhor mostre o cartão que o senhor pagou. Olha bem. Eu paguei o hotel. Eu paguei o hotel com pontos e um pouquinho de dinheiro. E aí, ela falou assim. Eu preciso do cartão que você pagou. Presta atenção. Todas as minhas viagens são programadas. Esse hotel foi agendado ano passado. Você acha que eu vou lembrar que cartão que eu usei, se eu tenho tudo isso aqui de cartão? Olha isso aqui. Você acha que eu sei qual é o cartão que eu estou usando? Olha isso aqui. E você acha que esses cartões que estão aqui, foram os que eu usei nos hotéis para pagar o hotel? Como que eu vou lembrar isso daí? Aí, eu falei para ela assim. Moça, qual que é o final do cartão? Eu fui olhando um por um. Falei, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Falei, não está aqui. Eu não sei que cartão que é esse. Ela tem que saber. Falou assim para mim. Tem que saber. E tinha um rapaz atrás dela e falou assim também. Não tem jeito. E eu falei, tem que ter jeito. Tem que ter jeito porque eu não sei que cartão que eu paguei. Se eu já paguei e eu sou o Leandro Vieira. Se o cartão está Leandro Vieira, o clube é Leandro Vieira. E eu paguei o hotel Leandro Vieira, não é golpe. Sou eu. Aí, só um minuto. Pegou meus documentos, foi lá para trás falar com a supervisora. A supervisora falou assim. Cancela o pagamento do cartão que ele não tem. Passa outro cartão e estorna o cartão que ele pagou. Só que de mais de 40, 50, 60 diárias que eu fiquei na rede de hotéis a cor, eu nunca passei por isso. Nunca me pediram o cartão que eu paguei. Nunca. Porque senão eu não ficaria surpreso aqui. Aí eu concordei, cancelou, mas eu não recebi ainda de comprovante. Estornou outro cartão, que eu não sei que cartão que é. E passou esse cartão que eu estou aqui. Tá? Pronto. Já deu uns 15 minutos aí. Tá? Uns 15 minutos. Eu entendo que para a segurança nossa, isso é legal. Só que, pessoal, como que você, que viaja bastante, reserva hotéis há quase um ano, como que você vai saber que hotel, que cartão, aqueles cartões virtuais, por exemplo. Como que você vai mostrar um cartão virtual? É difícil. Porque eu não, esse celular aqui não tem conta em banco. Eu não carrego conta de banco no meu cartão celular. O meu celular de banco está em casa, em São Paulo. Eu não carrego comigo. Então eu não tenho como eu entrar no aplicativo do banco e mostrar que é um cartão virtual. Eu não tenho como fazer isso. por segurança minha. Então eu achei desnecessário isso. Por quê? Porque o cartão está no meu nome, Leandro Vieira. A conta, Leandro Vieira. Pagamento, eu não paguei com o cartão de terceiro. Paguei no meu nome. Está lá, Leandro Vieira. O cartão, ela sabia que estava no meu nome o cartão. Então, Leandro Vieira, Leandro Vieira. Tudo Leandro Vieira. Então não é golpe. Eu achei que foi desnecessário essa ação comigo. Não acabou por aí. Aí quando eu achei que estava tudo certo, ela vem com uma folha e manda eu assinar. Olha o que ela falou para mim. Ela falou com as palavras dela. Ela falou assim para mim. Se o senhor perder essa chave, você vai pagar 5 reais. Nunca que um hotel me cobrou 5 reais de uma chave. Nunca. E eu já perdi duas vezes já. Essa chave eu já perdi duas vezes. Se eu perder essa chave, 5 reais. Se eu trazer alguém no quarto, 120 reais. E se eu consumir o frigobar, eu tenho que pagar. Precisava falar isso para mim? Um cliente signature absoluto, Platinum. Vocês acham que eu precisava ouvir isso daí? Aí eu fiquei chateado com o hotel. Cheguei aqui, sentei no computador e lasquei. Mandei pau no hotel. Mandei pau no hotel. Falei para... Eu tenho contato com todos os pessoal do Aosig Network. Mandei para eles. Já mandaram para cá porque já me olharam com cara feia. E eu fiz isso pessoalmente porque eu não quis ir embora fazer isso daí. Eu fiz aqui no hotel para mostrar para eles que eu não tenho medo de enfrentá-los olhando para eles. E o que aconteceu? Eu mandei o e-mail. A Acor mandou para eles. Já mudaram tudo comigo. Me olham com um olhar assim como se eu fosse o cão. Eles olham para mim assim. Nem cumprimenta mais. Nem olha nada. Eles viram a cara quando eu desço. Então, realmente, eu não gostei. É a pior experiência que eu já tive. E esse foi o pior experiência que eu já tive. De todos os hotéis que eu conheci do Acor, esse foi a pior experiência no atendimento e na forma que eu fui tratado. E olha que eu chego cumprimentando. Bom dia, tal, né? E para piorar a situação. Eu saí para conhecer a cidade. Quando eu volto, o cartão não abre a porta. Pergunto para a moça da limpeza se ela pode abrir a porta para mim. Eu falo que não pode. Desci, ativou de novo, subi, a porta não abre. Segunda vez. Desço de novo e falo, olha, eu não vou subir sem um de vocês subirem comigo. Vocês vão subir comigo e vocês vão ver que a porta não abre. O que acontece? Desmagnetizou, não o meu cartão. Acabou a pilha da porta, que tem uma pilha. Acabou a pilha, teve que vir com o computador, enfiar não sei o que na porta, para abrir a porta manual, para depois habilitar. Então, só para você ter ideia, tudo isso eu passei. E o pior de tudo? Não me deram upgrade no quarto. Não me deram upgrade no quarto. O hotel está vazio, não tem ninguém aqui. Não me deram upgrade no quarto e me colocaram de frente com a casa das máquinas. Esse quarto está de frente com a casa das máquinas. Só para você ter ideia. Agora você me fala assim. Um cliente que paga o plano, o clube absoluto, é plátino, se hospedou mais de 50 vezes no hotel e trata assim um cliente. Aqui. Aqui. E eu não fiz nada de exigência, tanto que eu não pedi nada. Falei, dessa vez eu não vou pedir nada para ver se eles atendem realmente a gente pelo nível, né? Não. Está vendo aqui? Não, não, não tratou. Foi normal. Eu senti assim. Aí a nossa mente começa a pensar um monte de coisa, né? Eu senti assim. Porque eu paguei com pontos, não gostaram. Eu senti que foi isso. Porque ela falou. O senhor pagou com pontos e um pouco em dinheiro, né? Desse jeito. Então assim, me esnobou um pouquinho. Mas foi a primeira vez, tá? Não vou falar para você que não presta o Acor, não. É só para vocês entenderem que nem tudo é flores. Em alguns momentos, nós iremos passar por isso, tá? Em alguns momentos, pode, você vai sentir que você vai passar por isso, tá? Mas eu não tinha passado. Então eu não tinha essa experiência ruim, né? O Clóvis passou isso lá em Belo Horizonte. O Clóvis falou que não volta mais. Em Belo Horizonte, se você viu o que aconteceu com ele lá, eu já contei para vocês, né? Em Belo Horizonte, foi a pior experiência do Clóvis. Se você falar com o Juliano, o Juliano te conta. O Clóvis saiu de lá horrorizado com Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o Clóvis ficou lá na fila. Ele teve que ser uma gerente para a gerente atender ele. De tão ruim que foi lá em Belo Horizonte também. Então assim, eu nunca passei por isso. É a primeira vez, né? Mas o Clóvis passou. Então outros membros já passaram. Então eu não queria passar. Mas eu senti na pele como que é mau atendimento em um hotel de rede. Então eu não... Justo comigo ainda, né? Eu falei, o Leandro que defende o hotel, que fala bem do Accor, né? Mas a minha parte eu fiz. Eu não deixei barato. Eu mandei para Accor, falei mal do hotel. Falei que é o pior hotel, que eu já fiquei da rede de hotel Accor. E que eu não volto mais. E que eu não volto mais. E foi isso, tá gente? Ah, e para piorar. Aí vocês não sabem o pior. Eu fui para a piscina nadar um pouquinho. Na piscina. E a porta ela é meio aberta. Eu entrei com a porta meio aberta. Entrei. Alguém fechou a porta para o lado de dentro. Eu pego o telefone e para ligar aqui no hotel, que eu não tenho telefone de hotel. Minha bateria descarregando. E eu preso na piscina. Só que quando você olha para cima, tem um botãozinho desse tamanzinho assim, ó. Um botãozinho desse tamanhinho assim, ó. Desse tamanhinho. Para você apertar para abrir a porta, eu não tinha visto. Aí eu consigo pegar o telefone do restaurante e ligo no restaurante e eu sei, eu estou preso aqui na piscina. Algum pilantra do lado de dentro me fechou aqui dentro. Aí ele falou assim, olha para cima. Aqui em cima tem um botão prata. Você aperta o botão prata que a porta vai se abrir. Desse jeito. Eu já estava nervoso, né? Eu olho para cima, um botãozinho desse tamanhinho cinza. Quem que vai enxergar lá em cima um botão? Gente, olha que coisa de louco. Um botãozinho, um lencinho, eu aperto, a porta abre. E eu achei que alguém tinha me prendido lá de fora para me provocar. Então, para você... A raiva, a fúria, o que faz com a gente, né? Eu achei que eles tinham me provocado, me prendido na piscina para eu não sair de lá. A minha cabeça começou a pensar mil coisas. E eu falei, vou ligar para o Edinho. Para o Edinho ligar aqui no hotel, porque eu não sabia mais o que fazer. E eu fiquei ali, ó, tempos, procurando para sair. Eu fazia assim da porta. Vocês não têm noção do que eu fiz com a porta. Eu pegava a porta e fazia assim, ó. Pum! Pum! E a minha força, eu tenho uma força no braço forte. E eu fazia assim, ó. Pum! A porta fazia... Pum! 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 E eu tentando quebrar para sair. Sem saber que apertando um botão em cima a porta abria. Né? Então... Eu achei que alguém me prendeu lá fora para me ficar preso. Ai, meu Deus do céu. Essa foi de matar. E eu fiquei com tanto medo aqui do hotel. E eu falei assim, eu peguei um vale-drink. E eu fiquei com medo de pedir um drink. E eles não aceitam falar, não pode. E eu falei, eu posso trocar o drink por um café? Pode, pode. Aí, deixa eu trocar meu drink, que eu tenho direito, por um café. Né? Mas eu estava com medo. Eu estava com medo já de falar com eles, porque a forma que eles estavam tratando aqui, eu me sentia um pouco coagido, de medo. Né? Então, eu fiquei com medo de pedir um drink. E falei, eu não vou pedir drink, não. Eu vou pedir um café, né? E quem sabe eles vão me deixar tomar o café de graça. Aí, também é um café de graça. Água? Aqui, ó. Eu não comprei aqui, não. Peguei lá na sala VIP, ó. Do hotel, da Latam. A Latam me deu duas. Eu estou tendo a minha bolsinha, ó. Não. Deus o livre. Eu contando isso pra vocês, pra vocês verem que nem tudo que a gente passa é maravilha, tá? Então, esses perrengues acontecem com todo mundo, inclusive comigo. Tá? Então, só pra vocês achar que tudo que o Leandro faz, dá tudo certo 100%. Não, 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 não. Nem tudo é 100%, né? Tem coisa que não é 100%, não. Tem coisa que dá errado, sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Só que assim, gente. Eu não maltratei, não desmaltratei, não fiz nada. Nunca saiu uma palavra minha de ingratidão ou de maltratar alguma pessoa aqui dentro. Não. Eu não fiz isso, tá? Não maltratei, não gritei, não xinguei. Chama o gerente. Não fiz isso. Não fiz isso. Fiquei quieto na minha. Simplesmente eu achava que se eu mostrasse o cartão e o RG, eu seria bem atendido. Não foi o que aconteceu. Mas não tem problema. Eu não volto mais. Então, aqui nesse hotel eu não volto mais. Eu fico no Mercury. Aqui eu não volto mais. Tem um hotel Mercury aqui do lado. Então, muito bom também, que é novinho. Esse hotel aqui é velho. O Mercury é novinho. Então, eu fico no Mercury e pronto. Se eu vier um dia pra cá de novo, né? Mas foi isso que aconteceu. Só pra vocês estarem cientes aí. Desses BOzinhos que infringe a gente aí no dia a dia, né? Gente, transferência bonificada. Tá rolando promoções aí. É referente a Azul. A Azul mudou, né? A Azul mudou. Mas eu gosto da Cor, gente. Olha que legal. Olha o que eles me deram de presente. O programa, né? Não eles aqui. Olha o que o hotel me deu de presente. Olha que bonito. Olha que lindo. Olha isso aqui, que maravilha. Olha isso, que luxo. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que hotel. O programa é muito bom. Olha isso. Tá vendo? Eles são caprichosos. Tá vendo? Todas as tomadas do Brasil e do mundo. Olha que lindo. Olha isso. Olha isso. Que maravilha. O Clóvis, gente, tá doidinho. Porque o Clóvis não ganhou. O Clóvis tá furioso, né? O Clóvis tá furioso que ele não ganhou. Ai, eu entrei junto com você. Todo mundo ganhou, menos eu. Falei, você é um fariseu. Fariseu não ganha. Aí, ó. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Isso aqui é útil. Eu trago comigo. Aqui, ó. Olha que belezinha. Tá vendo? Mas isso aqui é um luxo. Gostei demais. Eu sou fã da Accor. É que, infelizmente, eu caí numa cilada, né? Mas eu não caio mais. Tá aqui, ó. Tá tendo uma promoção azul. A azul mudou agora, né? A azul chama... Agora, o Interline mudou de nome, tá? Então, só pra vocês saberem, o Interline agora vai se chamar... Cadê aqui pra vocês? Que eu postei pros membros do canal? O Interline vai se chamar agora... Azul pelo mundo em pontos, tá? Então, o Interline agora vai se chamar... Tá no nosso blog, tá? Azul pelo mundo em pontos. Mais de 3 mil trechos. Pra você viajar com o Azul Interline, tá? Então, o Azul mudou isso também. Tá rolando uma promoção azul, bumerangue. Bateu ou voltou? Você transfere mil pontos e ganha mil pontos de volta. Mas eu não faria essa promoção, não, tá? Não é legal. Sai 30 reais o milheiro, tá? Não pegaria essa promoção. Tá rolando também uma transferência do C6 Bank com a Smiles, com a Azul, tá? Você transfere do C6 Bank pra Alto do Azul com até 80% de bônus. É uma promoção legal, é a maior até agora, tá? E tá rolando uma promoção também junto com a Azul também, tá? Onde você transfere os pontos do Itaú com até... Aqui tá marcado de 60%, mas é até 70%, tá? Então, até 70% a Azul com o Itaú. Todos os cartões de Itaú. Itaú, Pão de Açúcar e Credicar, tá? Itaú, Pão de Açúcar e Credicar até 70%. E tá rolando uma promoção no Esfera, onde você compra as milhas por 50% de desconto, 35 reais o milheiro da Esfera. Naquela promoção que você pega da Esfera e joga pra Latam com 35%, então tá saindo a promoção Esfera com a Latam, tá? Esfera com a Latam. No Turbo, com o cartão Itaú, 35%. Então, você pega... Você compra 35 reais o milheiro, 35 reais o milheiro e ganha 35%. Então, exemplo, tá? Mil, mil reais, vezes 35%, 350. Então, você pagou 35, divide por 1.350, o milheiro sai por 25,92. Então, geralmente a Latam é 23,85, tá? Geralmente a Latam é 23,85. Então, nessa promoção da Esfera com 50% e você transferindo pra Latam com 35%, naquela promoção Turbo, pra quem é cliente Turbo, 10 mil, mais o cartão Itaú é 35%. Então, sai por 25,92. Então, sai por 25,92. Não é ruim, tá? Não é ruim uma promoção legal, tá? Então, quem tá precisando, quer viajar com a Latam, é uma oportunidade pra fazer tabela fixa também. Pra ir pra Doha, que eu mostrei pra vocês esses dias agora. É 243 mil milhas pra Doha, no Catar. Então, pagaria 25,92 vezes 253 mil, 6.200 a passagem executiva. Essa passagem custa 25 mil, só a ida. Então, acaba sendo legal, tá? Uma promoção legal pra quem tem pontos na Latam pra jogar aí com a Esfera, tá? Então, são essas oportunidades que você pode ir fazendo também, junto ao programa. Tá rolando uma promoção também da Connect Smiles, da Copa, né? O programa da Copa que faz ligação com várias companhias. 30% comprando milhas também da Connect Smiles, tá? Tá rolando promoção legal também. A Latam tá com uma promoção até amanhã, até dia 25, perdão, até dia 25, com 250% de pontos bônus, tá? Então, também legal, ó. Promoção da Latam, pra quem assinar o clube, até 250% de pontos bônus, tá? Assinando o clube da Latam, clicando aqui, vai abrir pra vocês quais são as regrinhas pra ganhar esses pontos turbo da Latam, tá? Ó, aqui tem as regrinhas pra vocês, tá? Muito legal também. E a nossa campanha aí, do nossa camiseta, né? Compra duas e ganha uma, né, ó. Cupom camiseta, né, ó. Uma camiseta. Cupom uma camiseta. Compra duas e ganha uma, tá? Show. Maravilha. Toque, toque, toque. Então, tudo isso tá rolando aí, essa semana. Muito boa. Começou aí a segunda, terça-feira, cheia de promoções, tá? E aí, caso vocês queiram, é só vocês entrarem no nosso blog, altarrendablog.com.br, que tem tudo isso pra vocês aí, referente às promoções que estão rolando. Lá no nosso blog, altarrendablog.com.br, tá tudo pra vocês, link de link, se vocês veem aqui, tudo azul. Lembrando que o Itaú tá rolando Credicar, Pão de Açúcar e Itaú Cartões. Show. Até 70% na Azul, tá? E o Clube da Azul com promoção, o Clube da Latam com promoção, Pão de Açúcar e C6 Bank com promoção, tá? E várias outras campanhas ao mesmo tempo atualizadas lá no blog pra vocês, tá? Só clicar que vocês vão ver lá essa campanha. E essa da Latam, quem é cliente do Turbo 10, tem o cartão Itaú, Latam, 35%. 100 mil milhas, 35%. 100 mil por mês, tá? Você pode transferir 100 mil por mês. Tô recebendo uma mensagem que agora, pessoal, bem, o Juliano falou comigo ontem de ontem uma coisa que eu acho que ele tem razão. Eu não tinha botado fé, não, mas aí eu acho que o Juliano tem razão. O Juliano falou assim pra mim que o clube dos programas estão dificultando o conhecimento, a pessoa fica com dificuldade de entender. As pessoas estão com dificuldade de entender. Então, assim, eu já falei do Clube da Azul três, quatro vezes. Se a pessoa quiser aprender, ela vai escutar uma, duas, três vezes. Repete, rebubina o vídeo, volta de novo o vídeo que vai entender. Só que eu já falei pra vocês que o cartão de crédito é uma sequência. Por exemplo, a pessoa fica um mês no canal, ela vai aprender um mês do cartão. Só que o cartão, ele é dinâmico. Por exemplo, ontem de ontem de ontem de ontem, eu anunciei pra você o Cicred. Mostramos o primeiro membro do Brasil a ter o cartão do Cicred de metal. Passaram-se alguns dias, o segundo, o terceiro, o quarto. Três, acesso, ilimitado. Quando foi agora? Hoje eu mostrei pra vocês, ilimitado, titular, adicionais e convidados. Tudo Azul, até ontem, 50 mil pontos, duas passagens, executiva, diamante. Hoje mudou. Então, se você não tem uma sequência de acompanhamento, você fica pra trás. Isso é dinâmico. As passagens aéreas, você emite hoje, amanhã é outro preço. Então, você precisa estar acompanhando pra você não perder o raciocínio. Tudo é uma sequência. Então, se você estiver falando hoje de vocês do hotel, o que aconteceu, os perrengues, as novidades, as matérias, amanhã é outra coisa. Perdeu um dia, você pode perder o raciocínio do que foi falado ontem e ontem. É igual na semana que vem que eu vou falar pra vocês sobre educação financeira. Perdeu uma live, perde o raciocínio da segunda live. E assim sucessivamente. Então, o legal é que você acompanha pra você não perder. E assim você vai pegando o macete. Beleza? Show. Maravilha. Show. O que o Edinho tá mandando pra mim aqui? O Edeval de Mátia. Edeval de Mátia. Obrigado, Leandro. Olha quem chegou pra mim aqui. Oh, rapaz. Olha isso. Olha isso. The One. Que legal. Parabéns, viu? Rapaz, Edival Antônio. O bichão pegou o The One. Olha que maravilha. Parabéns, viu? Show de bola. Mais um membro. Eu estimo também que o nosso canal é o que mais tem The One, viu? Porque esse Black Cardiluxo que tem The One não tá escrito. Parabéns, viu? Peixinho Rico. O Demades, o Demades Castro falou, ó, o Mercury de Itajaí é show. É nesse que você está, Leandrão. Não. Eu queria ter ficado no Mercury. Só que existe um ranking, né? Dos hotéis. O novo hotel é melhor que o Mercury. O Grand Mercury é melhor que o Mercury. Então, na minha cabeça, por eu que sou acostumado a ficar no novo hotel, eu fiquei no novo hotel. Direto pro novo hotel. Eu nem fui ver o Mercury. Mas depois eu me arrependi. Eu deveria ter ido no Mercury. Porque lá em São Paulo eu fiquei no Mercury e foi super top. E o Mercury é um hotel bom. E eu acabei vindo pro novo hotel porque eu já sou acostumado a ficar no novo hotel, né? Todos os hotéis são no novo hotel. E aí eu fiquei nele. Mas o Grand Mercury, eu sei que o Mercury é mais novo que aqui, né? Peixinho Rico. Leandrão, boa noite. Grato pela resposta por e-mail. Pode explicar como eu faço pra alterar meus voos que a Azul modificou 30 dias antes, mudou o aeroporto e colocou conexão. Pode ser mesmo qualquer data? Show. Vamos lá. Quando você... Depois eu vou falar um outro assunto que o Peixinho Rico me puxou aqui que vale a pena falar pra vocês. Quando uma companhia aérea, ela altera que seja em 5 minutos o seu voo, você tem direito do ressarcimento 100% da passagem aérea. Ou seja, você pode optar pelo cancelamento do voo 100% e a companhia aérea é obrigada a te devolver o dinheiro 100% e se juntou milhas, devolver com as milhas. Quando um voo está programado, por exemplo, sai numa terça-feira e volta domingo direto, exemplo, Rio de Janeiro, Florianópolis. E a Azul, no caso do Peixinho Rico, ela quebrou esse voo. Tirou ele do Santos Dumont, jogou ele pro Guigui, pra quem não conhece, o Rio de Janeiro, o Santos Dumont é o centro, é mais barato pegar Uber, táxi ali, pra ir pros hotéis. O Guigui é distante, é como se fosse Guarulhos, de Congonhas. Congonhas é mais perto, central, do que Guarulhos. Então, quem tá em Guarulhos, está em uma outra cidade. E se você pegar táxi em Guarulhos, eles cobram o valor do táxi, mais a taxa local da cidade, que é Guarulhos. Então, por exemplo, se uma corrida de táxi custa 100 reais, o taxista vai te cobrar 140 reais. O Uber, 90. Só pra que você entenda. No Rio de Janeiro, é a mesma pegada. Então, você tá lá no Guigui, que é o Galeão, contra o Santos Dumont. Então, o que eles fazem? A Azul tirou o Peixinho Rico do Santos Dumont, que é mais barato, e jogou ele pro Guigui, que é o Internacional, que é mais caro. Só que ela quebrou a passagem. Ela pegou ele e jogou ele como não direto. Então, sai de Rio de Janeiro, vai pra Recife, vai pra Florianópolis. Um exemplo, tá? Nesse caso, ele pode negar o voo. Ele fala, eu não quero. Eu quero, exemplo, ele pode cancelar esse voo e ressarcir do 100% tudo, como ele pode escolher qualquer data, qualquer data que ele queira. Dezembro. Por que o pessoal gosta disso? A maioria dos viajantes com a Azul gosta de fazer isso, inclusive o Dr. Clóvis. Por que? Azul cancela voo direto. E aí, o que acontece? A pessoa escolhe o Natal, escolhe o Carnaval, escolhe julho pra viajar, que é mais caro. Então, no caso do Peixinho Rico, ele pode escolher Natal pra viajar. Eu falei pra ele no e-mail que ele tá com a faca e o queijo na mão. Por quê? Ele pode escolher as datas mais caras. Ele pode, por exemplo, ele nem vai cotar mais preço. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar agora dezembro, Natal, dia 22 ao dia 1º de janeiro, e viajar pra Florianópolis pelo preço que ele pagou. Então, isso é super legal. Eu, por exemplo, a Azul cancelou meu voo pro João Pessoa. A Azul cancelou meu voo pro João Pessoa. Eu alterei tudo. Não, não. Eu quero agora, no dia tal... A atendente falou assim pra mim. O senhor tá com razão. Então, super válido. Show de bola. Então, isso é muito legal. Qualquer companhia aérea que cancelar, alterar o voo 5 minutos, você tem direito do cancelamento total da passagem, devolução total das milhas, ou escolher qualquer data que você queira. Isso é um luxo. Todo mundo faz isso. Todo mundo torce pra que cancele. Outra coisa, se você tiver um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, em situação grave, a Azul cancel está no terminal de falecer, em situação que tá indo pro Beleléu, pra Deus, você tem direito de até 90% da passagem aérea mais barata. Basta você enviar uma cópia do atestado diretamente pra companhia aérea. Você vai ligar no saque da companhia aérea, pela central, e você terá essa possibilidade de conseguir pagar mais barato a passagem aérea. Quem é que faz isso? A Latam e a Smiles. Então, você pode ligar no saque da Latam, no saque da Smiles, e você ganha passagem quase que de graça, pra você correr pra ver o seu pai, sua mãe, seus irmãos, um ente querido seu que tá doente e tá indo pro Beleléu. Então, por exemplo, você mora lá em Recife, sua mãe tá aqui em São Paulo, tá em um estado fase de ir embora do mundo. Você pode ligar correndo na Latam, manda uma cópia do atestado, a Latam recebe e ela te emite a passagem por telefone mais barato. A Smiles também. Só pra você ficar ciente que você tem essa possibilidade com a Gol e com a Latam. Tá bom? Então, você sabendo disso, fica mais fácil pra você depois, numa hora de uma emergência, comprar uma passagem aérea. Tá bom? Show. Beleza? Rudolf Alves. Leandrão. Salve, Leandrão. No final do ano, eu fiquei no Mercury, Itajaí, na suíte executiva. Pensa num luxo de bom demais, velho. Tá vendo só? Que legal, né? É, eu... Cara, a gente passa por isso porque a gente tem que, né, buscar essas informações. Eu, de novo, eu vim pela experiência, como eu tô acostumado a ficar com o novo hotel, né? Vocês devem ter visto minha lista de hotéis que eu fico. E acabei ficando. Só que paguei por isso, né? Então, tá valendo. Trinta dias antes, tá? Sobre a passagem aérea mais barata, trinta dias antes. Então, por exemplo, se o seu pai foi internado, o hospital fala, olha, vem pra cá porque o negócio tá feio, você envia pra lá, tá correndo a passagem e manda bala, tá? É, eu só fico no novo hotel. Pra mim, no novo hotel é o melhor hotel. É que aqui eu tive problema. Mas, nada que seja assim que... Uma catástrofe... Não, não foi isso, tá? Os perrengues... É um perrengue que aconteceu que eu não queria ter passado. Mas não vai estragar meu dia. O hotel, o quarto eu achei gostoso. É pequenininho. Não é suíte, não é nada disso. Mas tudo bem. Não mudou nada pra mim. Eu tô fazendo a live com vocês de uma boa. Tá tudo tranquilo. A luz tá aqui em cima, tá perfeito. Tá tudo legal. Não tem nada assim que chegar a um ponto. Não, o seu Leandro tá falando de desangelo. Não, não foi nada disso. Tá tudo sobre controle. Foi um pequeno deslize que aconteceu no atendimento. Que causou esse estresse todo. Mas, que aí me levou pra piscina e fiquei desesperado lá também, preso lá e tal. Mas, nada assim que fosse uma coisa assim, Nossa, que não sei o que. Não, não teve isso. Não é ruim. Não vou falar... Se eu mostrar pra vocês, o hotel é lindo. Vocês vão ver os vídeos. É muito bonito o hotel. É lindo. O bar é enorme. A entrada é lindíssima. O lugar é lindo. O Itajaí é maravilhoso. Eu quero voltar aqui ainda. Pra Itajaí. Ficar uns dias aqui. É muito gostoso. Eu fui no rio inteirinho. O Itajaí. Andei tudo a pé aqui. Gostoso. Seguro. Cidade linda. Prédios bonitões, né? Tudo chique. Eu vi o Mercury também. Mas, foi um pequeno deslize que aconteceu. Maravilha. William Caetano Leandrão. Boa noite. Totalmente desnecessário. Entra com o contato com a central. Eu faria a mesma coisa. Isso eu fiz. Eu mandei. Eu entrei com os dois contatos que eu tenho. E mandei bala. Eu mandei. William Caetano. Nunca mais eu volto. Aqui eu não volto mesmo, não. Juliano Vieira. Você é persona no grata. Aí vaza a lona. Cobra. Cobra. Olha o que ele mandou pra mim. Que eu sou uma persona no grata. Gente. Presta atenção. Você paga um clube. Eu tô aqui por causa que eu pago o clube. Aí. Todo hotel que você vai. Tem no Ibis. Você chega na cama. Eu mostro pra vocês tudo. Tudo eu falo pra vocês. Aí no meio da cama. Tem lá uns docinhos. Pra você. De presente. Em cima da mesinha aqui. Duas garrafinhas de água de presente. Uma máquina de café de graça. Pra você tomar. Aí você chega num hotel. Que é o mesmo nível dos demais hotéis. E chega aqui. Não tem nada. Nada. E aí você passa um perrengue lá na recepção. Você fica chateado. Né. Mas tirando isso daqui. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Tem nada que estragou o meu dia não. Eu passei por um minuto. Dois aí. Nervoso. Mas passou depois. Ailton Machio. Leandrão. Qual usar? Cicrede, Visa, Infint ou Deuano? Na conversão por ser dólar comercial. Vamos lá. O Itaú, Deuano. Ele perde agora pro Infint do Cicrede. Por qual motivo? Você vai entender. O Itaú. Ele transfere pra Latam. Pra Azul. Pra Smiles. Só que das Latam, das Azul e da Smiles. Não tem. Aqueles. Pontos múltiplos de 10. Tá certo? O Deuano pontua 3 pontos nacional. Ok? Você vai entender porque o Deuano perde para o Cicrede. O Itaú. Ele cobra 5.8 declarado o spread. Fora do Brasil. Mais 4,38. Nunca na história desse país. Vou falar igual ao presidente. Nunca na história desse país. Um cartão de crédito com pontos que dá 3,5. Ou seja, 0,5. Mata 10 ou 11% de juros sobre o cartão de crédito. Então, o 0,5 que o Itaú paga pra você usar fora do Brasil, você paga 11% pro Itaú fora do Brasil. E você jamais, você pode gastar 100 mil reais. Você nunca que você vai matar 11% de 100 mil pontos. Então, teoricamente, é uma falsa ilusão pra você usar o cartão fora do Brasil. Então, o Deuano fora do Brasil não presta. Agora, o Deuano contra o Cicrede nacional. O Itaú usa o spread da conversão do dólar mais caro. Então, o Itaú, ele fechou 5,26 hoje. O Cicrede fechou 5,05 hoje. O Cicrede pontua 3. O Deuano pontua 3. O Cicrede é ilimitado titular, adicionais e convidados no lounge key. O Itaú é Deuano, é ilimitado titular, os adicionais e 12 convidados por ano. Não ilimitado, 12. Só que o Cicrede é ilimitado também no Dragon Pass, titular, adicionais e convidados. O Mastercard Black do Itaú, Deuano, não tem. O Cicrede transfere Palatã pra Azul, país mais. O Itaú transfere Palatã pra Azul, país mais. A anuidade Deuano é 4 mil reais. A anuidade do Cicrede é 1.200 reais. Qual que eu uso no dia a dia? A conversão do dólar no Cicrede é inferior ao dólar cobrado pelo Itaú. Então, o Cicrede ganha no dólar, Cicrede ganha na pontuação, Cicrede ganha nas salas VIPs e Cicrede ganha em dois benefícios de viagem, que é o lounge key e o Dragon Pass contra o lounge key do Itaú. Por isso, o Cicrede passa o Deuano nesse momento. Entendeu? Show? Sem falar na idade, que é três vezes mais barato que o Deuano. Rafa Silva, show. Obrigado, parceiro. Rafa Silva, Leandrão, atualizei a renda no Santander. Vi que a vinculação com o banco está baixo. O que fazer? Boa. Vamos lá. O Santander trabalha com alto vinculado, baixo vinculado e médio vinculado. Quando você fala de vinculado, você está tendo um relacionamento com o Santander. Santander, isso. O Anderson falou anuidade, eu falei. Anuidade do Cicrede é três vezes menos que o Itaú Deuano. Três vezes e meia. Porque o Itaú é quatro contra um mil e duzentos. Mil e duzentos, mil e duzentos, dá dois, quatrocentos. Três, seiscentos. E falta ainda quatrocentos para dar quatro mil. Então, bem mais que três vezes a anuidade. Então, quando você fala de alto vinculado, baixo vinculado e médio vinculado, é o seu relacionamento com o Santander. Só que o Santander não olha somente você olhar o Santander. Ele olha o mercado. Então, por exemplo, lembra daquela história que eu falei para vocês? Que é referente a... Quando você cria o bateu, ganhou do Santander, e você fala assim, eu não entendo. O Santander, a minha meta, o ano passado, era vinte mil reais. Esse ano, a minha meta é cem mil reais. Por que o Santander faz isso? Porque o Santander, ele pega o seu cartão que você tem nesse banco, ele pega o seu cartão desse banco, ele pega o seu cartão desse banco, ele pega o seu cartão desse banco. E o que acontece? Ele pega o seu cartão desse banco e ele pega o seu cartão desse banco. Então, o que ele faz? Ele pega os cartões de mercado, vê quanto você está gastando de fatura nos cartões, através do Banco Central, e estipula a sua meta do bateu, ganhou. Então, por isso que a sua meta do bateu, ganhou, ela explode. Você fala que você não entende por quê. Porque o Santander, ele usa a base do mercado para calcular o bateu, ganhou. E aí, tudo que você gastou nos outros cartões, você fala assim, eu vou deixar descanteio o Santander, o Limited, porque o ano que vem, minha meta vai baixinha. Enquanto chegar a sua meta, ela instala duzentos mil reais para gastar. Por quê? Porque você usou o Cicred, você usou o Santander, o Limited, você usou o Cicred Visa, você usou o Cisprime Black, e você usou o Dux e o TudoAzul. Você focou nesses cartões. E aí, o Santander foi lá e crau em você. Isso é relacionamento. Então, quando você fala que você está baixo vinculado com o Santander, é porque o banco está enxergando que você não está trabalhando com ele em si. Você está focado em outras instituições financeiras. Então, por exemplo, você é um cliente que tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, no C6 Bank e no Nubank. O Santander sabe disso. Tanto é verdade que, esse ano, o Santander quer fazer o quê? Ele quer ser o melhor banco select do Brasil. Ele quer que o Alta Renda volte a ser o mais forte no select. E eles vão fazer de tudo para que você volte a ser cliente select e que movimente o select. Porque eles sabem que você é select, mas você não movimenta o select. Eles sabem disso. Então, eles querem fazer o quê? Uma mudança. Que você esteja no select, mas que seja meu. Então, se você está baixo vinculado, médio vinculado, é só você se auto-vincular. E como que você se auto-vincula? Você leva o salário para o Santander, você movimenta a conta do Santander, você faz produtos com o Santander, seguro residencial, seguro de vida, investimentos, a corretora do Santander, você usa o cartão do Santander, débito automático, pagamento de seguros, capitalizações, previdência. Você não usa mais tanto o Itaú, o Bradesco, foca mais no Santander. Quando você transforma o Santander como seu, principal, você muda o perfil do mercado. Então, você pega e faz o quê? Você fala assim, olha, eu sou agora Santander select, médio vinculado. Eu sou o cliente select, auto-vinculado. O auto-vinculado é que você se auto-vincula ao Santander. Ou seja, é minha conta principal. Quando você passa a fazer isso, você vai ver que você está lá com o rating 7, rating 7, 8 ou 9, auto-vinculado, médio-vinculado, baixo-vinculado. Uma dica legal para você, é você se cadastrar agora na corretora do próprio aplicativo do Santander Brasil. Você vai no aplicativo Santander Brasil, na opção corretora, abrir corretora, coloca lá um tesouro direto. Compra uma cota apenas, duas cotas, três cotas. Comprou, você se auto-vincula com o Santander corretora. Vai te ajudar bastante aí com o crescimento com o Santander. Quem me contou isso foi um gerente geral do select. Leandro, abre, me ajuda. Cadastra a corretora. Eu comprei uma cota, tesouro direto. Estou com 7 mais no Santander. Sou auto-vinculado 7. Beleza, meu parceiro? Ah, lembrado. Deixa eu lembrar do Carioca lá. Como que ele chama, rapaz? Esqueci o nome dele de novo. Escreve aí. Vai lá, Carioca. Escreve para mim aí. Vai lá, Carioquinha. Escreve aí, rapidinho. Eu esqueci o seu nome, rapaz. Coloca aí seu nome para mim. Carioca. Aí, Paiva Júnior. Pronto. Contar a história do Paiva Júnior para vocês. Por que isso? O Paiva Júnior, vocês lembram dele? Ele, eu encontrei ele lá no evento de Sorocaba. Depois, eu encontrei ele em Campinas. Certo? O que ele falou para mim lá em Campinas? Eu tive mais tempo de falar com ele na sala VIP lá em Campinas. Porque eu estava indo viajar ele também. E aí, ele falou assim para mim. Leandro, o gerente me chamou e falou assim para mim. Ele chegou na mesa do gerente e falou assim para o gerente. Dá uma olhada na minha conta aí. Aí, o gerente abriu a mesa, a tela do computador e falou assim para ele. Rapaz, mas rapaz, mas rapaz. Aí, o Paiva falou assim para o gerente. O que aconteceu? Alguma coisa da minha conta? Aí, o gerente falou assim, não. Estranho aqui. Você não tem nenhum cartão com a gente? Está liberado aqui o limite para você? Aí, o Paiva falou assim, é? Posso pedir para você? O Paiva falou, não, não. Não quero. O Paiva recusou o limite de Santander naquele momento. Aí, o Paiva me contou isso e não pegou o cartão. E eu comecei a falar isso nas lives. Olha, eu contei essa história uma vez, duas vezes. Agora, na terceira vez, eu vou contar essa história. E o Paiva, eu falei, olha, Santander, o limite é muito bom. Ele pontua 2.6, 3, tal. Só para você ter uma ideia, eu estou falando desse cartão agora. Nesse momento, o Santander acaba de lançar uma campanha para o Santander Unlimited. Só para você ter uma ideia. Está aí na internet. O Santander está anunciando o Santander Unlimited para tentar enfrentar o The One, para tentar enfrentar o Cicred que acabou de lançar. Só para você ter uma ideia. O Santander está, nesse momento, disponibilizando o site do Santander Unlimited para poder enfrentar o The One e enfrentar o Cicred, vis-à-vis, que acabou de lançar. E é um cartão que estava adormecido. Ninguém falava do Santander Unlimited, mas, nesse momento, o Santander Unlimited dispara a publicação do cartão. O que acontece? O Paiva foi lá e falou, então tá. Depois de muito tempo, o Paiva sentou lá com o gerente e falou, dá para pegar o cartão? Dá, apertou o botão, Santander Unlimited aprovado os dois cartões para o Paiva. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, quando você não é afoito, quando você não é afoito, você deixa o tempo dizer para você o momento certo para pegar as coisas. O gerente, ele não vai desconfiar de você. O gerente, ele não vai desconfiar. Porque uma pessoa que está desesperada para pegar, naquele momento que o gerente olhava a tela e o Paiva pegava, pegasse o cartão, poderia dar uma falsa conotação que o Paiva estava desesperado para pegar o Unlimited, porque o gerente falou que estava disponível. Ele deu um tempo para o tempo. E, na hora certa, ele foi e pegou o cartão. E, hoje, ele tem o Santander Unlimited, que é um ótimo cartão. Então, você pode ver que, eu quis dizer isso para você, que, às vezes, a gente tem que dar um tempo para o tempo. Naquele momento certo, eu pedi o cartão de crédito. Ou pedi o produto que eu quero buscar. E ele fez isso. Só para que você entenda como funciona. Tem outro exemplo do Juliano também, que ele começou com o Santander Select e aprovou de cara o Select para ele. Ele nunca teve conta no Santander. E o Juliano pegou um cartão Elite. Só que o Juliano, o perfil dele não é Elite. O cara é Altos, é Eterno, The One e tal. Aí, aconteceu. Ele falou comigo. Ah, não. Estou desanimado. E essa história, lá atrás, era a mesma. Porque o Juliano falava também que ele queria cancelar esse cartão. O Juliano queria cancelar. E aí, eu falei. Juliano, não faça isso. E outra coisa é que o Juliano pegou Elite do Santander. Eu falei. Juliano, eu comecei com aquele cartão Elite no Santander. Vocês estão começando pelo melhor. Eu comecei pelo pior. Você vai cancelar um... Olha para você. Você conhece quem é você. Você não tem que provar para os outros quem é você. Você sabe que você é você. De boa índole. Pessoa de bom caráter. Um mês depois dessa conversa minha com o Juliano, ele pegou o Unique. Não passou um mês depois, ele pegou o Limiter, os dois cartões. Então, a gente dá tempo. O tempo vai dizer isso. Você vai conseguir pegar. Mas deixa o tempo trabalhar para você. Não seja afoito. Não busca correndo aquilo que você vai ultrapassar os caminhos. Deixa acontecer. E você vai ver que você vai pegar. Olha o tanto de membro do canal que tem o Ducks hoje. Tudo desesperado, que não conseguiria, não ia querer. Olha o tanto de gente postando nas redes sociais, no Instagram do canal. Olha o Secred. Dez membros do canal com o Secred Visa Infinity. Quem imaginava isso? Deu um ano. Olha o tanto de membro com o Deu um ano. Então, assim, cara. Deixa acontecer. Fluir. Você vai ver que vai dar certo. Beleza? William Mendes. Beleza, meu rei? Show. Toc, toc, toc. Maravilha. Belezura. Rafa Silva. Leandrão, o Sandro Bradesco para crédito rápido. Cara, o Bradesco para crédito é meio danado, viu? O Bradesco, ele para crédito em si. Cheque especial. O empréstimo é um pouquinho meio difícil. O Santander é mais aberto, né? No entanto, quando você fala, abre uma conta e já sai de cara um cartão de crédito, o Bradesco acaba tendo um maior limite que o Santander. Então, se você puder ter os dois e ver quem te atende primeiro, você fica. Se não, Santander eu iria primeiro. Beleza? O Ivan está falando aqui que com ele aconteceu a mesma coisa. O Anderson falou, chegou, o Visa se crede. Isso. Olha lá. O Ivan falou que o dele começou com o Free. Está vendo? Eu comecei com o SX. Aquele Light. Aquele Santander Visa Light. Fábio Rocha, Leandrão. É boa. Se é comigo, meu amigo, eu chamo até o céu. Ai, eu não tenho coragem, não, viu? Eu sou mais tranquilo com essa parte aí. O Anderson Arcanjo falou que viu o vídeo do Anderson Abranches. Ô, Anderson. Dá para... Ô, Anderson. Dá para mim, hein? Adicional. Viu, Anderson? Vem cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Anderson Abranches, vem cá. Vou te contar para você, só para você. Ninguém vai saber. Presta atenção. Olha para mim aqui. Vem cá. Um passarinho verde veio me contar aqui agora. Está aqui, ó. Passarinho verde me contando. Tá? Que é três cartões adicionais. Você pode pedir. Então, você tem mais dois vagos aí. Um para mim e um para o Marcelo Cassini. O que você acha? De pegar um adicional para mim e um adicional para o Marcelo Cassini, de graça, na faixa. Para o Dragon Pass e lá onde aqui. Hã? Porque esse daqui, ó. Eu já pedi para cancelar. Eu não quero mais, tá? Eu já estou largando mão desse cartão. Eu não quero mais. Eu já enjoei. Ô, Anderson. Eu já mandei cancelar esses dois cartões. Eu não quero, tá? Eu tenho nojo. Eu estou com nojo. Eu estou com nojo desses dois cartões aqui, ó. Eu não quero mais. Eu quero Visa. Eu quero Verdinha. Eu estou com nojo dessas tranqueiras aqui. Ô, bicho feio esses cartões, viu? Olha que cartão feio, né? Olha que horror. Que horrível. Eu quero Vizinha. Meu, esse cartão é ilimitado. Eu ainda não quero mais. Eu não quero. Eu estou com nojo, viu? Eu quero aquele metal verde. Eu quero ter o prazer de receber na minha casinha, né? Apesar que eles não mandam na casa, né? Você tem que ir lá na agência buscar, né? E a minha lá em São Bernardo, viu? Se chegar o meu lá, né? Eu quero o verdinho. Eu quero ter o prazer. E eu queria receber primeiro com aquela fofoqueira lá. Porque aquela fofoqueira... Se ela pegar primeiro aqui, eu estou perdido, né? Eu quero ser o primeiro, né? Ah, rapaz. Mas é legal, né? Show de bola, né? Toque, toque, toque. Né? Ei, Anderson. Ô, Anderson, eu vou falar um pouco pra você. É o seu primeiro cartão de metal? Ô, Anderson. É o seu primeiro cartão de metal? Em toda a história do Brasil? Pra você, o Cicred é o primeiro de metal? Fala pra mim. De todos os bancos que você tem em conta. Ah, nós temos o Dux, né? Você tem o Dux também, né? Que legal, né? É o segundo de metal e Visa, né? Me perguntaram quem manda aqui no Brasil hoje. A Visa. A Visa manda no Brasil. Só pra você ter uma ideia, ó, só pra você ter uma ideia. Quais são os cartões que mandam hoje no ranking? Só pra você ter uma ideia. BRB versus Infinity Dux. BRB versus Infinity Dux. Bradesco Centurion. BRB Eurobike. BRB Casacor BRB Flamengo. Os cinco melhores cartões do Brasil, quatro são Visa. Um, América Express. Quando desce um pouquinho o degrau, vem o outro Visa, que é o Bradesco Aeterno, em sexto lugar. Outro Visa. Já cinco cartões Visa. Em sétimo lugar, vem o Centurion do Santander. Em oitavo lugar, vem o Visa do Cicred, que é outro Visa. Depois, vem o D1 Private e D1 do Personal IT. Aí, vem embaixo, depois, o outro Visa Infinity. O Santander, o Limited. E aí, começam a vir os cartões. Bam, 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 bam. Mas a Visa está dominando o alta renda. A bandeira Visa, entre os dez maiores do Brasil, ela aparece sete vezes, se eu não me engano. Sete vezes entre os dez maiores do Brasil. Então, a Visa está muito forte. É muito forte. É de... É de... É de... É de... Paulista, Flórida. Leandrão, como eu contrato sua... Como é? Leandrão, como que eu contrato sua consultoria? Cara, eu não faço consultoria particular. O que eu tenho é um membro Black, que você pode falar comigo pelo WhatsApp e tirar dúvidas comigo por lá. Então, você... Ao invés de você assinar... É... Assina o assinante. Aí, no botãozinho do YouTube, tem assim, ó. Seja membro, mas não pelo celular. Senão, você vai pagar mais caro. Você entra pelo computador, assim, ó. No computador, você acessa o canal pelo computador, pelo desktop, pelo... Menos pelo celular. iPhone, nem pensar. Pelo iPhone... Pelo Samsung, ok. Pelo iPhone, não. O iPhone, ele cobra R$199,00. Se você fizer pelo Samsung, é R$139,00. E pelo computador, R$139,00. Aí, você assina o seja membro Black do canal. Chama o Edinho. Telefone. Vou falar o número aí. Marca aí. Telefone do Edinho. Coloca aí, Edinho, seu telefone aqui embaixo. Coloca aqui, Edinho. 16... É o DDD 16. 9-8-1-0-1-9-5-8-1. 16-9-8-1-0-1-9-5-8-1. Certo? Chama o Edinho. Dá um print que você pagou a assinatura. Deixa o cartão que vai ser sempre debitado certinho. E aí, você entra no grupo. Entrou no grupo, você me chama no WhatsApp. Eu tiro dúvidas. Eu não monto carteira, não faço nada disso. Aí, você faz uma consultoria comigo ali, mas para tirar dúvidas. Beleza? Show? Eu não vi quem que perguntou, mas subiu muito rápido. Mas eu vi alguém perguntando... Como que eu sei o rating do Santander? Eu não sei quem foi que perguntou, mas eu vi que houve uma pergunta, né? Então, vamos lá. Já te respondo, Diegão. Como que eu descubro o rating? O rating é o gerente da sua conta que fala. Se você quiser falar com a nossa gerente parceira, a Adriana, você manda o contato que a gente fala com você para ela levantar para você. Adriana. Aí, você fala com ela que ela puxa para você. Fala, Adriana, você pode ver meu rating qualquer para me ajudar? Queria pedir um cartão do Santander, tal, tal. Ela veio para você. A nossa gerente parceira. É, o Diegão perguntou se eu gostei mais do Uruguai ou do Chile. Vamos lá. Montevidéu, eu gostei porque Montevidéu é um lugar seguro, limpo, limpo. E sabe o dono do Nubank? O dono do Nubank, ele saiu do Brasil. Hoje, ele mora no Montevidéu. O dono do Nubank tem uma casa em Montevidéu, um apartamento, e tem uma casa onde o Clóvis mora ali, na Fazenda Boa Vista. Só que hoje, ele vive lá no Montevidéu, no Uruguai. O Uruguai, na América do Sul, é um dos países mais seguros da América do Sul. E ele preferiu ir para lá por causa da segurança de Montevidéu. E ser bonita a cidade. Só que ele é cara. É uma cidade cara. Mais bonita. Eu moraria tranquilo lá, que eu gostei de Montevidéu. O Chile é mais barato, mas é mais pobre. Porém, o Chile tem lugares lindos para conhecer que Montevidéu não tem. Então, se você me perguntasse, onde que eu gostei mais para passear, uma vez e duas, três no máximo, Montevidéu, o Chile. Quem gosta de vinho, ama o Chile. Quem gosta de gelo, ama o Chile. Então, essas coisas legais que tem o Chile para conhecer, o Sky. Por exemplo, você foi lá visitar o Sky, que é o maior prédio da América do Sul. Cara, uma vez só na vida, tá bom. Você já conheceu. Vê de novo para quê? Então, já conheceu. As montanhas, você não conhece tudo de uma vez só. Vai fazendo todo um processo. Então, o Chile, eu gostei, eu iria de novo. Eu fui uma vez, eu iria de novo. Porque eu gostei de conhecer o Chile. Agora, morar, eu moraria em Montevidéu. Passear o Chile. Visitar uma vez, duas, o Chile. Montevidéu, três vezes já fui. E eu quero ir a quarta vez. Porque eu gostei de Montevidéu. E é perto do Brasil, é duas horas e dez minutos. Então, se você tiver condições de conhecer o Pocitos, ali na região do Pocitos, Montevidéu, você vai gostar muito ali. O mercado central deles, o shopping, está muito gostoso. Mas o Chile é mais passeio mesmo. Beleza? Carla Leite, Leandrão, o TPC dá direito a quantos adicionais? Vamos lá. O Santander, o Santander TPC, quatro adicionais gratuitos, você não paga nada. Ok? Quatro acessos, quatro cartões gratuitos Santander. O Bradesco depende de campanha. Como assim? O Bradesco teve uma campanha que o cartão América Express TPC te dava direito a um adicional grátis vitalício. Depois ele lançou uma promoção que durante um ano não pagava anuidade se você gastasse mil reais por mês, com dois cartões adicionais gratuitos. Então, precisa entender qual é a sua campanha. E aí, se você ligar na central, eles vão te falar que você pode ter um ou dois cartões adicionais gratuitos. E dependendo, quatro adicionais gratuitos. O comum é um adicional gratuito. O comum é dois cartões adicionais gratuitos. Tá? Pelo Bradesco. Mas já teve campanhas com quatro adicionais. Tá bom? Tá bom? Sidney Novo. Como faço para usar o status de amante da Azul para a Latam? Acabou a promoção. Se você entrar hoje no link, não tem mais. Acabou. Você tinha que pegar o quê? Até a data da promoção, hoje não tem mais. Mas o que acontecia? Você podia pegar o... Outra coisa, pessoal, legal para vocês entenderem. Quando chegar no final do ano desse ano, dia 31, printa a tela da Azul, do extrato. Printa a tela onde mostra que você é diamante e quantos pontos você acumulou por status. Para você não ter esse problema de pedir para a Azul depois em 2025. O que acontece? Você pega o extrato, que você é diamante, com os pontos que você acumulou. O mínimo era 70 mil pontos qualificáveis e 100 mil pontos qualificáveis. Então, 70 ou 100, você printava a tela, mandava no link que está lá no blog, você anixava isso ao blog e mandava para eles e eles analisariam em 24 horas. E aí, caso seja aprovado, você viraria Black ou Platinum na Latam. Mas acabou. A promoção acabou. Clóvis Juliano Júnior, conte como foi a sua... Conte como foi o dia de rainha no Platinum. Cobra. A live já... Já falei todos esses assuntos, já. Não vou repetir de novo, não. Já contei, já. Sabe o Márcio Sobral? Sabe aqueles capetinha que fica pegando aquele chifre e fica te cutucando para você fazer maldade? Eu contei para ele o que aconteceu. Ele pegou e falou assim... Chama a polícia. Chama a polícia aí na frente. Liga para o gerente. Liga para o Acor. Dá seus pulos. Faz um escândalo aí na frente do hotel. Exatamente, Marcelo. O garfo do chifrudo, chifrudo aí. Ao invés dele como advogado, me dá conselho bom? Um homem dessa idade? Me dá um conselho como pai? Não. Parecia uma criança. Bota fogo. Chama a polícia. Faz um escândalo aí na frente. Faz ressarcir seu dinheiro. Cara, é um absurdo. Um homem nessa idade, ao invés de me dar conselhos bons, me pôr nele contra o pastor Adinan. Ao invés dele me dar um conselho bom para mim, me pôr nele contra o... Sabe? Me fazendo eu fazer hierarquia aqui dentro. Eu nem moro aqui. Imagina um paulista num outro estado querendo aprontar aqui no lugar dos outros. Eu sei o meu lugar. Eu sei me colocar no meu lugar. Aí, mandando eu... Vai lá. Vai lá, Xuxa. Xuxa. A sorte, Paiva, que eu não escuto esses fariseus. Eu não escuto... Depois, eu estava na piscina tomando uma. Ele falou assim para mim. Me conta. Me conta o que aconteceu. Me conta. Qual foi o resultado? Chegou algum e-mail? Bichinha fofoqueira. Bichinha fofoqueira. Ou coisinha esquisita. Olha. Mulher fofoqueira é difícil. Mas o homem fofoqueira é pior ainda, né? E ele que me colocou no fogo, né? Para mim fazer anarquia aqui. Falei, não vou fazer. Vou ficar quietinho na minha. Vai dar tudo certo. Do meu jeitinho, quietinho. Vai acontecer tudo certinho. Daí, ó. A cor já me respondeu. Está tudo certo. Está tudo dentro dos conformes. Não vou aprontar nada. Ó. Primeiro lugar aqui, ó. Deus. Eu falo com Deus primeiro. Meu Jesus Cristo que está comigo aqui. Nada de capont... Nada disso. Comigo, não. Sai para lá, Jacaré. Mas ele me pôs fogo, tá? Tem coisa que você não pode nem contar para o seu amigo. Tem que ser nem para o inimigo, né? O bicho é terrível. Ele gosta, Jean. Ele gosta porque ele foi... Ele foi para o Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte ele fez uma anarquia. Você não tem noção. Cara, ele gravou o vídeo. Eu o vi. Sabe aquelas mulheres todas revoltadas? Rapaz, ele pegou lá em Belo Horizonte. Ele gritava. Olha o que ele fez. Vou levantar para vocês verem o que ele fez. Lá em Belo Horizonte ele fez isso aqui assim. Chama a gerente. Eu vou mostrar para vocês. Lá em Belo Horizonte ele fazia assim. Chama o gerente. Olha isso aqui, absurdo. Olha isso aqui. E aí aquele monte de torcedor de Palmeiras estava lá. Aí ele falou. Chama o gerente. Eu sou plátino. Eu sou absoluto. É absurdo eu pegar a fila. Aí a mulher falou. A fila de idoso é ali, senhor. Eu não quero saber de fila de idoso. Eu sou plátino. Eu tenho que ser executiva, não sei o que. Aí a mulher chamou ele de canto. Porque ele estava fazendo escândalo lá na frente. Levou ele para o canto e deu a mesa para ele. A cama. Aí ele falou. Olha, eu consegui aqui. Com muito esforço eu consegui. Fazendo escândalo no hotel para pegar uma cama melhor. Deus me livre. Eu não faço isso não. E aí ele fala de idoso. Ah, a fila de idoso. Eu, hein. É mustiba o barato sai caro. Eu sempre falo isso. É. Sabe o que ele mandou fazer? Vocês não têm noção. Sabe o que ele falou para mim? Ó. Eu estou aqui hoje. Sabe o que ele falou para mim fazer ontem de ontem? Ele falou assim, ó. Cancela o hotel que você vai hoje, que é esse aqui. E paga de novo. Está mais barato. Eu falei, Clóvis, se eu cancelar e meus pontos não voltar? Ele falou assim, não, cancela, cancela aqui. Está mais barato. 200 reais mais barato. Aí, rapaz, eu fui ver o esquema do hotel. Se eu cancelasse, eu não receberia de volta meus pontos. Porque aqui é diário e não cancela. Eu perderia meus pontos e o dinheiro que eu paguei. Se eu entro na dele, ó. Olha em mim. Eu, hein. Estou fora. Nem tudo que... É advogado renomado, mas nem tudo que fala pode levar a sério não. Se eu levar a sério o que ele fala, tem coisa que ele põe eu no fogo, viu? Tem coisa que ele me coloca no fogo para eu ver o bicho pegar fogo. E eu fico quietinho na minha. Eu falei, eu, hein. Estou fora. Amigo igual a esse é o melhor inimigo, então. Ai, ai. Deus me livre. Você chora de rir e eu, patrocinante. Ai, ai. Gente, eu vou finalizar por aqui. Porque eu quero ir jantar. Eu estou com fome, viu? Porque eu não sei que hora que fecha aqui. Eu quero ir jantar. E amanhã eu estou de volta para São Paulo. A gente se fala. Eu vou gravar amanhã a sala VIP. Gravei o hotel. Gravei a cidade. E gravei... Amanhã eu gravo a sala VIP, tá? E aí eu fico amanhã finalizando três lugares legais aqui. O mercadão, a cidade e o hotel. E também a sala VIP amanhã, tá? Então eu vou descansar. Porque eu estou morrendo de fome, cansado. E amanhã você fala. Estou sem dormir desde ontem. Eu não dormi até hoje. Porque eu tive que sair com os cachorros de manhã, né? Então, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta. Firme e forte. Obrigado pelo carinho e pela força. Algumas coisas que eu falei aqui é brincadeira, tá? Só para descontrair a live. Não leva nada a sério que eu falei das brincadeiras, não, tá? Só brincadeira. Eu e Clóvis temos essa liberdade um com o outro. De brincar um com o outro, tá? Só para brincar. Chamar de pirigaita, não sei o que. Só zoeira, tá? E espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta. Firme e forte. Valeu, obrigado. Fui!